Muito bem pessoal, muito boa tarde a todos, terça-feira dia 17 do 8, são 17 horas e 12 minutos, iniciando aqui no canal da Capitalismo, a análise do fechamento do pregão, programa que eu, Danilo, analista técnico da Capitalismo, apresento de terça a sexta-feira aqui para vocês. Já prontamente agradecer a presença de todo mundo na transmissão ao vivo, também o pessoal que vai assistir gravado, quem não participou ontem da nossa live de segunda-feira e para quem participou também, obviamente, desejar aí uma ótima semana, ótimos trades para todo mundo. Para quem não conhece a transmissão ainda que eu faço, eu verifico através do gráfico diário, que é o gráfico mais especulativo que a gente tem, possíveis sinais ou possíveis movimentos de alta e de baixa. Primeiro eu passo os principais mercados internacionais que a gente tem alguma correlação, depois os criptomoedas e depois o nosso mercado para montar cenários de possível compra, venda, alvo e stop para quem vai operar. Quem assiste gravado e quiser análise, é só solicitar no chat, se não botar o prazo operacional, vou analisar o curto prazo, vou pedir que solicite no máximo dois ativos por pessoa. Quem assiste gravado e quiser alguma análise específica, é só ir na descrição desse vídeo e clicar em cima da análise. Beleza? Então, vamos lá, moçada. Tá todo mundo vivo aí, galera? Tá todo mundo bem? Tudo certo com todo mundo aí? Né? Vubovespa aí, forte ciclo de alta no semanal e no gráfico diário aí, pessoal. Movimentos amplos, né? De 10, 15, 20, 40, 50% de queda nos ativos. A galera que não usou o stop para curto prazo e médio prazo, inclusive longo prazo, teve ativo e gerou stop aí, com certeza está se machucando ou está bem machucado aí, né? Então, vamos lá para as análises, pessoal. Ontem, a gente teve um mercado predominantemente baixista no começo do dia e no final do dia as bolsas, algumas bolsas viraram, obviamente, as bolsas que viraram foram aquelas que efetivamente têm pressão compradora, que é principalmente aí o mercado americano, certo? Então, ontem, para quem não acompanhou a live comigo e com o Tiago ontem, a gente teve renovação de máxima histórica do S&P 500 e do Dow Jones, tá? Hoje, a gente tem os mercados predominantemente baixistas, mais uma vez, muita pressão compradora no mercado americano, né? Puxou forte aí no final da tarde, tentando devolver toda a queda de ontem, e a pressão maior é de compra para longo, médio e curto prazo, os mercados internacionais são todos altistas, tá? Então, a S&P 500, a tendência é de alta, sem sinal de topo, a expectativa ainda é altista. Começa a encerrar a expectativa de alta, de curto prazo, se perder essa linha, tá? A gente ainda tem essa cunha que é uma figura baixista, então a S&P 500 é isso. Aí o Dow Jones é a mesma coisa, né? Correção aqui em cima do suporte, a NASC vai formando um movimento mais lateral, tá? Mas ainda tem o viés comprador. Se perder esse fundo aí, onde está testando, encerra o viés de compra. Londres virou pra compra, hein? Virou positivo no final do dia, ainda tem o viés comprador, precisa romper topo pra confirmar. Alemanha, ainda viés comprador, tá testando suporte, tendência é de alta, a gente vê os mercados internacionais todos muito fortes. Petróleo não tem direção, tem que perder essa minha linha e essa outra linha pra entrar em tendência de baixa, que é o que está mais próximo no atual momento. O índice de ferro na China, a tendência é de baixa. Criptomoedas, tendência o viés é de compra, lindo, maravilhoso quem pegou fundo, quem pegou a bandeirinha trade mais curto no Bitcoin. Corrigindo é compra, se não corrigir, não tem muito o que fazer. Ethereum não corrigiu, foi só fundo lá, foi o fundo mais claro que eu comentei na época, foi a figura gráfica mais bonita, quem fez, maravilhoso aí, lindo demais, zero correção, zero entrada depois daquilo. Litecoin é a mesma coisa que o Bitcoin, o BCH é a mesma coisa que o Bitcoin, XRP, quem pegou foi lindo e maravilhoso também na correção. O melhor movimento de correção foi a XRP das que eu acompanho. Tem que corrigir muito pra dar um trade legal, ou trade mais curto agora, ou esperar algum sinal gráfico que não tem nenhum, no atual momento, nas criptomoedas. Vamos para o nosso mercado. Vamos para o nosso mercado, antes disso, dar os recadinhos, né, quem quiser me seguir no Instagram e Twitter, Danilo2Lsprata2Ts. Tem bastante conteúdo educacional, tem análise, tem algumas opiniões e afins, tá? Então, quem quiser me seguir no Instagram e Twitter, Danilo2Lsprata2Ts. Quem quiser também se inscrever no meu canal do YouTube, pessoal, link na descrição desse vídeo, Danilo2Lsprata, o trader, fiz o radar aí domingo, comentei algumas vendas e algumas compras, né, que vendas assim já estava tudo bem esticado. As vendas, quem fez, linda, já deu o alvo aí e compra, eu vi o GPA aí, tá andando, tá? Então, todo domingo eu faço o meu radar e também tenho conteúdo educacional lá no meu canal, falando justamente sobre tendência e afins que eu comento com vocês e essa semana eu vou subir mais um vídeo lá sobre análise técnica, beleza? Deixa eu botar aqui para vocês, pesquisar aqui, só para mostrar aqui, né, o canal aí, quem quer acessar e também o Thiago aí, às vezes entra de furão lá e faz um conteúdo, também, tá? Então, quem quiser me seguir, se inscrever no meu canal do YouTube, canal focado em análise técnica, tem bastante conteúdo, tem algumas análises do Ibovespa de longo prazo, lá ainda vale aquela análise, beleza? Quem busca produto, onde tem a recomendação com análise técnica, na Capitalismo a gente tem o Full Trader, link na descrição desse vídeo, capitalismo.com.br, produtos, Full Trader, produto completo, operação para curto, médio, longo prazo, day trade, opções, long short, swing trade, tem o rastreador e afins. Cupom de desconto também está na descrição desse vídeo, vocês podem utilizar também o cupom FullTrader20 para adquirir o FullTrader com 20% de desconto. Qualquer dúvida é de contato com a nossa equipe. Então, vamos para o tio Ibovespa. Ah, então, Ibovespa, pessoal, não mudou o cenário, para quem me acompanha há muito tempo, eu falo sempre as mesmas coisas e elas sistemicamente acontecem. O que eu vinha falando? E o nosso, porque eu sempre vou repetir aqui, talvez a gente acompanha há mais tempo, vai ouvir de novo, mas aqui sempre tem gente nova aí no mercado, né? Querendo aprender. Então, vou passar um pouquinho do que, da minha opinião e da minha correlação de gráficos, fatos e afins, que eu faço bastante. Então, comento para vocês. A gente, nosso mercado, precisa aproveitar os momentos econômicos mundiais de alta e a bolsa não é diferente, correto? Bem, então, comentei vocês. Todos os mercados mundiais subindo há várias semanas, meses, desde novembro em linha reta, basicamente. Semanas, várias semanas subindo, vários dias subindo, né? Mostrei o gráfico aí para vocês. A gente vem há meses e semanas caindo. Por quê? O governo, tá? Decisões tomadas ou não tomadas durante Covid e agora pós-Covid, na minha humilde opinião. E o mercado vem precificando isso, né? Vem precificando as ações tomadas ou não tomadas pelo governo brasileiro. Essa é a minha opinião pessoal. Então, a gente não aproveitou. O mercado vem precificando essa questão toda que a gente vem vivendo aqui no Brasil. Juros, reforma, entre aspas. Na minha opinião, nenhuma do que o governo propôs é reforma efetivamente, do que a gente precisa. E tá bem claro, o mercado precificando isso e outras questões, mas segue o gasto lá em cima, né? Não, o governo segue bem gordo, né? Bem gordo. Então, é essa a minha opinião para o pessoal que foi perguntar no chat. Então, a gente não aproveitou essa alta mundial e lá fora, por exemplo, hoje caiu e aí a gente vai cair mais porque a nossa tendência é de baixa. Pra quem não sabe, o mercado entra, anda em movimentos de tendência. A tendência de alta é um simples, zigue-zague ascendente. É bem fácil de olhar no gráfico. Não tem nenhum segredo, nenhum segredo. Só olhar aí topos e fundos. Tendência de baixa, zigue-zague ascendente. Toda tendência é mantida e quando não tiver reversão, maior pressão é a favor da tendência. Então, quando a tendência de baixa, maior pressão é vendedora e ela vai continuar, o ativo e o mercado vai continuar caindo e continuar a pressão. Por isso que a gente vê o mercado americano não consegue cair. A maior pressão é a compradora, cai e já recupera no mesmo dia, né? E a gente é baixista. Então, veio hoje mais um respingo americano e a gente caiu bastante. Lá fora recuperou ao longo do dia e aqui recuperou no final do dia. Acho que a gente chegou a cair hoje aí 2%, 2%, né? Beleza? É só para dar aí alguns pitacos. E agora vamos para o assunto mais técnico. Então, o assunto técnico é aquele que eu vinha falando com vocês. Está no meu alvo de... Era 120, né? Está aí os alvos. 117 mil pontos lá no Instagram também. Eu venho colocando direto no meu Twitter também. Tá? Eu tenho essa outra fibada que eu também fiz lá... Faço aqui para vocês também lá nos meus canais. Está lá nos alvos, tá? 117, 117, 500. Dá para ir mais? Dá para ir mais. A tendência é de baixa. Tá? Não tem nenhum sinal de reversão na tendência do Ibovespa. Se for efetivamente buscar alvo de super tendência, que é essas minhas linhas mais claras, tá? Essas minhas linhas pontilhadas são as mais relevantes. Alvo. Então, o Ibovespa pode sim, pode lá beliscar 115 mil pontos e aí 113 mil pontos. Se for essa fibada e essa fibada que eu estou trabalhando com vocês. Nada impede, tá, pessoal? Nada impede. Só impede, obviamente, se tiver um sinal de reversão. Eu tenho essa outra fibada também, ó. Que aí poderia, por exemplo, amanhã fazer certinho aqui. Ó. E lá para 114, 900. Então, são os próximos alvos da tendência de baixa. Também botei no meu Twitter hoje, tem uma técnica que a gente utiliza, que é duplicar o canal. Tá? Peguei aqui o canalzinho que eu tinha aí. Canal espremido. Eu gosto de usar canal espremidinho, assim. E aí tu duplica e tu vê lá, ó. Pegou o suportão do canal. Então, agora a gente tem um canal gigante de baixa. É isso. Agora, para subir, pessoal, tem muito obstáculo para subir. Então, agora a gente pode estar nesse super canal de tendência de baixa. Um canal mais amplo. Tá? Para a reversão. Então, a expectativa é de queda, tá? O cenário é o mesmo. Só para continuar aqui falando da queda. Resistência para continuar caindo. 120. Deixa eu fazer certo aqui. Só um pouquinho o Profit está me traindo aqui nas minhas projeções. Vou botar mais ou menos aqui. Vou pegar aqui, tá? 120 resistência e 121. Batendo ali, pressão vendedora ainda. Tá? Na reversão de tendência. Bom, estamos bem longe. Tá? Então, a expectativa é de queda. Batendo ali, se continuar, se fizer um piquezinho, a expectativa é de voltar a cair. Tá? Para a reversão. Bom, bem longe, muito longe, é armar um zigue-zague ascendente. Algo dessa magnitude. Talvez um ombro cabeça a ombro. É uma figura de reversão. E aí, efetivamente, só rompendo essa outra linha. Bem longe de qualquer reversão graficamente. Esse é o gráfico de ánimo. Eu quero só relembrar com vocês. A semanal, nosso mercado é totalmente baixista. Desde aqui eu comentei vocês. Era um viés de venda. Perdeu essa linha. Tendência forte de queda, né? A gente teve esse mesmo movimento aqui. Descolado do mundo. Aqui, descolado do mundo também. Por quê? Era governo também. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Não mudou. Mesma coisa. O Brasil segue tudo igual. Então, também era a minha opinião. O governo. A opinião do governo. Vocês vão ver lá. O mercado americano não fez esse movimento assim. Foi bem mais forte. Os outros mercados também a gente não acompanhou na época. Estamos no suporte de longo prazo. Na minha opinião, abaixo de 116 mil pontos. Começa a perigar a tendência de alta. Eu gosto de utilizar Fibonacci. Eu gosto de tendência saudável. Que é zigue-zague saudável. Que é isso aqui que a gente, por enquanto, tem. Tá? Então, médio prazo. Tendência de baixa. O prazo forte, tendência de baixa, obviamente. Longo prazo está numa região de possível pressão compradora. Tem longo prazo é esperar fechar o gráfico mensal, que é esse mês, e o próximo mês. Pra ver se perde essa região. Perdendo, eu já começo a ficar com olhos vendedores. Também eu chamo a atenção pra duas questões, né? As puxadas que a gente teve anteriormente no Ibovespa foi o que? Expectativa de fim de Covid e vacina. Então, tudo fatos relevantes no exterior. Depois dos fatos relevantes no exterior, aqui, nosso cenário caseiro não consegue acompanhar o mercado mundial. Então, a gente vai precisar, além de uma força do mundo pra subir, mudança de perspectiva de ações do governo atual, na minha humilde opinião. A gente teve forte puxada lá em novembro por causa de vacinas, outras quedas também. A gente vai precisar de algo dessa magnitude ou vai ser um processo bem lento pra tentar subir. Então, dei a minha opinião olhando o gráfico, correlação, tudo mais. Uma avaliação mais ampla aí de vários fatores. Tá certo? Então, é isso. Vamos para o dólar, pessoal. Incrivelmente, o dólar não subiu. Geralmente, a gente tem uma correlação contrária, né? A gente vê os juros dispararam faz tempo, por causa da inflação no Brasil, né? E o juros, geralmente, o dólar caminha junto com os juros, geralmente, com relação ao contrário que o Ibovespa, e não subiu ainda. Eu vou usar ainda porque a gente pode ter, sim, uma acumulação. Então, aqui, o dólar totalmente congestionado no gráfico diário. Pra tentar movimento altista, é acima de 5,300, 5,350. E aí, sim, se for uma acumulação, nada impede o dólar voltar lá pra máxima histórica. Nada impede. A gente tá no longo prazo, a tendência é de alta no dólar. No semanal, é lateral entre 5.000, 5.800. Então, esse é o dólar, volume alto, bem alto, lateral no suporte. Lateral testando resistência. Juros. Bom, o juros segue aquela dinâmica, segue tudo com os curtos super ciclo de alta, né? E o juros de 25 está agora no super ciclo de alta também. Beleza? Já comentei a inflação. E é isso. Gráfico diário milho. Não vejo direção, nada de agradável. O boi no gráfico diário, lateral retângulo. Se perder esse fundo, atenção, quem quer operar vendido, dá pra vender o boi e ficar de olho aí, perdendo esse fundo. Certo? Me estendi bastante aqui, né, pessoal, pra comentar aí a queda do Ibovespa e pra curto, médio e longo prazo. E dei algumas opiniões também. Me estendi um pouquinho a mais. Vamos agora para os principais ativos, tá? Ambev segue tendência de baixa. Testando suporte. Tem sinal de reversão. Sinal de reversão rompendo essa linha. B3C3 tendência de baixa. Não vai corrigir pra operar vendido, infelizmente. Então foi só aqui onde eu comentei. Tem sinal de fundo. Nossa e o nosso a barra. Lateral. BBS tendência de baixa. Corrigindo é venda. Deu venda de pivô ali quem fez. Bradesco tendência de baixa sem correção. Essa linha mantém pressão vendedora. Está no suporte. Gendei só quem pegou fundo. Deu gain. Aí compra e eu iria por 60 minutos. Do gráfico diário não tem nada. Itaúsa lateral é retângulo. Sem direção alguma, né? Variando entre R$11,60 e R$11,00. Itaú lateral é retângulo. NTCO3 viés de vendas. Perdei esse fundo. Expectativa de mais quedas. Petro. Viés é de compra por causa do balanço. Mas não tem nada pra comprar e nada pra vender. Lateral. Eu não vejo nada interessante no gráfico diário. Teve reajuste do combustível semana passada. Eu acho aí, né? E... Graficamente está feio. Magalu tendência de baixa. Deixou uma barra de dúvida no suporte. Vender eu esperaria 60 minutos pra operar vendido, sinceramente. 60 minutos eu ficaria só de olho em venda. Não penso em compra. Usando, testando essa linha do prazo mais longo. No momento lateral no curto prazo. Testando linha de venda no prazo mais longo. Aí quem quer vender resistência, compra nessa região. Eu não vejo. Gráfico diário. Vale é lateral retângulo. Retângulo amplo. Retângulo curto. Nada pra se fazer no gráfico diário. Veg lateral de vez. Nada pra se fazer de interessante no gráfico diário. Tá certo? E agora vamos pros destaques de alta e de baixa do dia, galera. Vamos dar uma olhada aí no que que tem... Se tem algo interessante, né? Vamos dar uma olhada aqui. Aí eu comento. Se abre três. Super ciclo de queda. Nenhuma... Assim, infelizmente, de novo, né? Mais uma vez, pra subir não teve correção pra queda. Muitos ativos não têm cara de deixar oportunidade vendedora. Deu algumas oportunidades, como eu dei pra vocês, algumas várias. E decidiu e não tem cara de corrigir. Sinceramente, quase nada tem cara de corrigir. Pouca coisa aí, tá? Super ciclo de queda. Só cai. Tenente é de baixa. Dá pra ficar de olho nos 60 minutos, pessoal. Amanhã e depois de amanhã. Cara de barra de exaustão. Eu sei que eu ia falar com vocês que tem um monte de cara de barra de exaustão. Mas uma hora esse mercado vai ter que repicar. Então, eu ficaria de olho nos 60 minutos. Aqui já tinha uma cara de barra de exaustão. Não confirmou. Já não... Não rompeu máxima de barra. Então, não confirmou. No dia seguinte, já não confirmou. E dá pra ficar de olho, sim, esse ativo aí, tá? Jota FEM. Só sai, só cai. Cai, cai, cai. Também, ó. 70% de queda, sem correção. Cara de gap de exaustão. Ficar de olho. É acertar fundo, tá? E tudo nos 60 minutos. Eu não iria pro gráfico diário. Espa 3. Tendência de baixa. Super ciclo de queda. Também não tem cara de corrigir. Todos esses ativos tendem de baixa. Se corrigir é venda. Tá? Tudo ativo tendência de baixa. Correção é venda. Assim como era pra compra. Lopes Filhos. Só cai. Tendência de baixa. Quem fez o pivô ali, lindo. Pivô um pouquinho esticado. LW-C3. Vendedor não está em cima do suporte. Semia tendência de baixa, né? Eu comento pra vocês. Não é legal operar retângulo. Estopou retângulo, cai fora. Fez o pivô. Quem fez o pivô na época, eu comentei. Lindo. Também tudo cai de exaustão. A PDGR 3, pessoal. Olha só. Mais um ativo. 70% de queda. Embraer. lateral em retângulo. Enfim. Vou pular aqui, tá? Tudo muito parecido. Tem que olhar ativo por ativo. Temos ativos em alta hoje. Temos. Temos. Moze. Comprar. Não compraria. Não compraria. Inclusive, coloquei no meu Twitter. Ativo com cara de gap de exaustão. Quem pegou foi 60 minutos. Lindo. 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 Quem pegou 10% de gain hoje. Hoje. Não vejo entrada no diário. Eu não faria nada. Sinceramente. Por quê? Porque o stop é muito caro. Fica à vontade. Quem quer comprar. É um sinal de fundo. 17% stop. Fica à vontade. Para mim. A compra foi de 60 minutos. Já passou. Já deu 10% de gain. E do que? Também comentei no meu canal do YouTube. Aqui essa barra não acionou. Falhou. Hoje disparou também. É um stop gigante. Tem um ombro cabeça. Ombro armado. Nos 60 minutos. Eu iria nos 60 minutos. Como eu já falei para vocês. Quem quiser comprar o stop. Comprar o bem da máxima de hoje. O stop mínimo é de ontem. 9% stop. É frente contra a tendência. Pegar um para um. Basicamente. Oi BR3. Super ciclo de queda também. Só deu uma venda. Não vai corrigir. Mesma coisa. Mesmíssima coisa. Os outros dois comentados. SQL3. Mesma coisa. Os outros dois comentados. Sinal de fundo. Top caríssimo. Eu iria nos 60 minutos. Vou pegar um para um. AR. Mesma coisa. Dos outros ativos comentados. Tá? Mesma coisa. HBC3. Mesma coisa. Sinal de fundo. Bem legal esse sinal. O stop caro. Pode correr. Tem espaço para corrigir. Ativa um super ciclo de queda. Vou cair 30% do pivô. 26%. Sinal de fundo. Quem quiser comprar. Aqui está até mais barato. Tem um espaço melhor para subir. Pets. Pets é uma barra compradora. Uma das poucas que ainda mantém. Vez de compra no gráfico diário. Por que Danilo? Porque está em cima do suporte. Barra compradora com volumão. Aqui vale a compra por tendência. Tendência de alta ainda. Tendência não. Vez de alta. Tá? Porque só tem o... Não tem zigue-zague ascendente. Só tem fundo ascendente. Aí que compra. Dá para comprar sim. Pubec. 2639. Compre. Top 2440. Pets. Está bem legal. Vamos. Tendência forte de baixa. Já tinha encerrado todas as tendências de alta. Todo movimento autista. Nenhuma correção. A correção foi aqui. Aqui encerrou. Virou. Correção é venda. Não faria nada. Nada, nada, nada. Portobelo. Só um trade fim. Não vai dar outra oportunidade. Para cima também foi poucos trades. Ombro e cabeça ao ombro. Quem vendeu. Muito caro. Tendência de baixa. Não faria nada. Gráfico diário. Não faria nada. Semig. Boas três. Não faria nada. Camil. Super aqui. Lindo. Maravilhoso. Pegou meu alvo lá, galera. Meu alvo. Que eu comentei para vocês aqui. No meu Instagram. Venda aqui. Lindo, lindo, lindo. Quem segurou foi para o último alvo. Comprar aí. Eu não compraria. Também iria. Eu iria em 60 minutos. É um final de fundo. Tá? Estão da manhã. Se quiser comprar rompendo a máxima de hoje. Compra 8,92. E o stop aqui. 8,42. É stop aí. Até não está caro. Mas assim. É. Não vale muito a pena. O alvo para um. Tem coisa melhor. E é isso, galera. Tá? Estão comentados alguns ativos. Destaques de alta e de baixa. E aí, agora vamos para o YouTube responder as perguntas de vocês. Bastante ativo para ficar de olho, hein, galera. 60 minutos. Pegar trade contra tendência. Esse gráfico diário e alguns ativos. Já mostrei vários aí. Deixaram o sinal bem claro de fundo. Só o stop que está salgado. Aí vocês têm que avaliar. Vale a pena não entrar, né? Gráfico diário está o stop muito salgado. Como eu já esperava. Vamos lá, então, responder o YouTube. Fala. Deixa eu botar aqui, né? Daqui a 8 minutos, esse é por tempo, essa transmissão. Fala, Ivone. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Nemes. Boa tarde. Ricardo. Vuca. Vuca 3 tendência de baixa. Não tem venda. Não tem compra. Com certeza não tem compra. Uma oportunidade foi aqui. A última compra. Stop. É... A venda mais difícil aqui. Bom, quem vendeu, lindo, maravilhoso. Não vejo nada a fazer. Não faria nada no gráfico diário. Tenência de baixa corrigindo a venda. E São Martinho. Esse meteo a 3 tendência de baixa. Lateral no suporte. Não faria nada pra mim. Graficamente, não vejo nada de interessante. Fala, Ivone. JBS. Itaú, já comentei. Não faria nada. A JBS só deu um trade legal. Que foi acertar essa barra de ignição. Comentei pra vocês aqui. Quem pegou era o 1 pra 1. Não vejo nada de interessante no gráfico diário. No atual momento. É um venda de comprador. Mas eu iria por 60 minutos. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não tem nada em 60 minutos agora. Fala, Madalena. Nemes. Boa tarde. Boa tarde. Petróleo, já comentei. Fala, Pathy. Boa tarde. Milton. CSN em longo prazo. Longo prazo desse ativo. A tendência é de alta. Comprar. Comprar aí pra longo prazo. Aí eu não gosto. Não gosto. Né? Porque tá aí testando uma região de alvo. Longo prazo é alta, tá? Mas assim eu não vejo entrada. É só administrar stop. Esse ativo tem pouca coisa mantendo tendência de alta. Tem um monte de coisa que perdeu tendência de alta no longo prazo. Tá tendência de baixa no longo prazo, hein? É... Comprado ainda stop mais longe lá na casa 16. Tá? Manter stop longe e vai avaliando, hein? A R para Pathy. A R tendência é de baixa. Quem vendeu aqui lindo, maravilhoso. Deu alvo hoje e ontem. Trade corrigindo é venda. Todo ativo tem tendência de baixa corrigindo é oportunidade para vender. Comprar aí, eu já comentei, né? Top caro. Não vale a pena. 9% stop. Quem quer tentar à vontade. Comprar uma pena máxima de hoje. Stop mínimo de hoje. Alvo um pra um. Chegando aqui nessa região é vender de novo tendência de baixa. BBS, eu já comentei. Meu pretinho, BIF. BIF 3. Tendência de baixa aí. Segue, né? Infelizmente, foi lá sacanear todo mundo, né? Pegar o stop de todo mundo e... Para continuar a tendência de baixa, né? A tendência é de baixa. Aí fez aquele movimento. Isso aqui foi um movimento de leilão, né? Então, assim, ó. Quem não foi estopado nesse dia, ficou dentro ainda, né? Porque geralmente o stop no leilão não pega. E aí, infelizmente, fez essa sacanagem, né? E aí, segue sua tendência de baixa. Sacanagem aí, infelizmente. Acontece. Corrigir é venda, não tem compra. Corrigir é venda também. Pathy diz que morreu. É da Madalena. Alpacuá, tendência de alta, não tem entrada. Tem entrada. Gráfico de ar, só quem comprou lateral. Foi stop todo mundo aqui. Fundo, média. E quem não estopou, foi dinheiro no bolso há muitos pregões atrás. Aqui a opção, quem quiser comprar média. Quem opera média, compra, tá? Quem opera média de 21, compra amanhã. Se acordar abaixo da máxima. Compras 57,98. Stop 55,70. Um dos poucos ativos que manteve a tendência de alta. Aí, a compra por média, tá? Quem opera média, é compra. Se romper a barra. E BRFoods, tendência de baixa. Só cai. Se corrigir é venda. Não, infelizmente. Também não tem cara de corrigir. Mas a correção vai demorar alguns dias, né? Se corrigir. Se corrigir, né? Sempre o C. E leve. É stop. Stop lateral de vez, tá? Eu também comentei ela no meu radar. É stop. Tem stop. Pivô falhou. Voltou pra congestão aqui. Mais uma trap do mercado. Isso aqui é trap. Pivô ali foi trap. Foi stop hoje. Não tem direção alguma lateral. Diego. Elet3. Médio prazo. Quem opera médio prazo, stop por média, foi stop a 1, 2, 3, 4 semanas atrás, foi stop. Quem opera stop pela média de 21, foi stop essa semana. Só pra reforçar, quem utiliza a média pra estopar. Já foi stop pela média média, média intermediária e curta. Ainda é alta, tá? Pra mim ainda é alta por enquanto. Ainda tem o viés comprador. Já tem um zigue-zague descendente. Se tu tá dentro, administrar stop. Já teria dado stop pra mim por média. Eu já teria stopado. E aí, se tu quiser manter a operação, cara, é segurar e observar. Abaixo de 34, aí começa a ficar feio o negócio. Em curto prazo, tem de baixa, tá? Não falei. Eu teria stopado por média. Perdeu média, aí a melhor coisa é botar no bolso. Falou, Angelina. Cash forte ciclo de queda. Já foi todos os trades bons do ano. Eu comentei a vocês. Eu acho... Eu sempre falo isso, né? É um movimento bom por ano. Dois no máximo. E olhe lá pra cima. Tá? Deu todas as compras. Deu todos os altos. Comentei a vocês. Barra de exaustão. Venda. Infelizmente, não corrigiu pra vender. Já caiu 40% do topo. Obviamente, eu não tinha um alvo pra cair tudo isso, tudo de uma vez só. É óbvio que eu não tinha. É porque eu teria tentado pegar um alvo mais curto. Eu dei um day trade na sala da Capitalismo e comentei pra segurar pra swing. Bom, se alguém teve a felicidade de segurar esse swing, 40% de gay é absurdo e foi fácil. Tenência forte de queda, corrigindo é venda. É venda. Corrigir é venda. Tenência de baixa pra mim. Pra mim, não. Tenho certeza. Tenência de baixa. E quem quer comprar é operar 60 minutos. Eu não iria... Ele tá tentando deixar um fundo. Top de 11%. Eu iria pra 60 minutos também. Quer tentar comprar e acertar fundo? Compra. Alvo pra onde aí? Na minha opinião. 49,96 é a compra. Stop 44,33. Stop os 10,11%. Tendência de baixa. Play no Vale. Eu comentei. CSAN, gráfico de ar. Tendência de baixa. Só caiu, não corrigiu. Os ativos não corrigem. Não tem jeito. É um movimento e fim. Foi stop que dá a comprada aqui. Tendência de baixa. Se corrigir é venda. Se não corrigir, não tem que fazer. Marcelo. Via 3. Tendência de baixa. Segue firme. Forte ciclo de queda. Os ativos todos vão sofrer com juros altos. A população aí vai estar sofrendo. Vai sofrer mais com inflação. O poder de compra vai cair. Provavelmente. É isso que o mercado está precificando. Todos os erros do governo aí. Durante Covid e pós-Covid. Tendência forte de baixa. Foi a venda aqui que eu comentei no meu radar. Obviamente que eu tinha alvo final pra cara. Mas é assim. Eu vou dizer. Quem pegou e segurou, parabéns. Viu no bolso. É isso. Lindo. Maravilhoso. 30% de queda. E acertar fundo é 3 de contratendência. Corrigindo é venda. Quem quer comprar no diário. Tentar acertar fundo. Possível fundo aí. 10,76. Compra. Stop 10 e... 18. E por 60 minutos. Corrigindo é venda. Tendência de baixa. Não sei que tenha um fato muito relevante. É que mude todo o cenário do Brasil. Principalmente. As coisas subirem em linha reta. Tá meio complicado, né? TVC. Super ciclo de queda. Também ativo que eu comentei no meu radar. Venda aqui em cima. O alvo curto era lá. Já caiu 30% sem correção. Sinal de fundo. Tá tudo dando sinal de fundo. Obviamente que vai ter trap. Obviamente que alguns ativos vão falhar. É óbvio que o mercado sempre vai fazer isso. Aí tem que selecionar. Sinal de fundo. Quem quiser comprar aí. Super cicado. 17,26 a compra. Stop 16,26. Tendência de baixa. Trade contra tendência. Até um stop barato. Aí amanhã, né? Idealmente fechar sim. Tendência de baixa. Tem que comprar contra tendência. Nemias. PK. Tendência de baixa. É um pivô. Quem quiser vender. Pivô para aí mais. Eu comento para vocês aqui sempre isso, né? Comentei que eu não achava mais trade depois daqui. Trade bom. Só tradezinho curto. Quem não fez trade curto. Aí virou a tendência, tá? Movimento amplo não gera outro movimento amplo. Muito raro. Muito raro. Só se o nosso mercado está em super ciclo de alta. O nosso mercado não entrou em super ciclo de alta. Não acompanhou nenhuma bolsa mundial. Então, mais um pivô de baixa. Quem está comprado. Foi stop em união de hoje. Na minha opinião. Vé, eu já comentei. Fala, Renato. Se é o tendência de baixa, só cai. Só cai. A correção foi lateral. Também. Não fez pivô. Claro, aqui, né? Deixou um monte de barra feia. Quem vendeu. Quem ignora isso. Lindo. Também vai ficar de olho amanhã. Ver se marca algum fundo nos 60 minutos. Trade contra tendência. Só se corrigir a venda. Tem mim. Já comentei. Tendência de baixa, só cai. Pivô. Aqui, eu comentei a vocês. Pivô. Quem fez. Lindo. Foi stop há muito tempo quem estava comprado. Tudo igual, né, galera? Quase alguma outra coisa se... Descola disso que eu estou falando. Descola de Bovespa. Jaspion. Tudo certo. Inti B lateral. Já foi. Se prender esse fundo antes de baixa. Não faria nada. Trades bons passaram. Comentei a vocês aqui. Na minha opinião, o trade bom foi só esse. Quem me acompanha há muito mais tempo. O triângulo. Aqui era stop ou aqui era stop. Nada de interessante. Movimento amplo. Não gera outro movimento amplo. Conforme eu comentei. A não ser que a gente tenha uma quebra de paradigma. Para ter super ciclo de alta. Que a gente não tem quebra de paradigma no Brasil. Segue tudo igual. Alope 11. Deixou uma barra compradora no suporte, né? Tendência de baixa. Está aí em cima do suportão. Uma barra ampla. Eu não gosto. Não vale a pena. Não faria nada, hein? Não vale a pena. Otávio disse que não quer ver nada hoje. Até amanhã. Dá para ver, hein, cara. Tem um monte de coisa legal para pensar em compra amanhã. Hoje já deu compra. Já deu compra de 60 minutos. Tem coisa aí no diário que você vê. Está até interessante, hein? O app até está legal. Tem bastante coisa interessante para operar contra a tendência. Corrigindo é venda. Não tem como avaliar, tá? Não tem liquidez. Constantino Ferbaz. Tendência de baixa. Encerrou a tendência de alta ontem. Comentei no meu Twitter. Na verdade foi stop aqui, stop aqui. Tendência de baixa. Corrigindo é venda no gráfico diário. Já teria dado o gain. Para médio, longo, curto. Todos os prazos eram alvos. Longo prazo. Já foi há muito tempo a compra. Andou mais de 100%. O semanal também já foi. No diário, já foi também. Comentei no meu radar, eu acho. Agora tem que pegar lá, pessoal. Agora não lembro se foi aqui ou aqui. Já teria dado o gain em curto prazo. E foi stop. Já foi tudo aí. Corrigindo é venda, na minha opinião. Caminho, já falei. Tem esse de baixa. Comentei, né? Super sinal de fundo. Acho caro. Mas quem quiser comprar, não dá errado, tá? Acabei de comentar. Compra 8,92. Põe stop aqui. Ninguém quer acertar fundo. 8,49. Tenência de baixa ainda. Essa linha aqui pode ter pressão vendedora ali, tá? Desculpa. Patrícia, boa tarde. Pergunta de Berk34. Tendência de alta, mas compra aí. Tá em cima de uma região de alvo. Não faria nada. Só a DM stop. Só a DM stop. Quem tá comprado. Stop lá na casa de 71,40,71. MSFT34. Tenência de alta, né? Microsoft. Quem tá comprado. Stop aqui embaixo. Na casa de 60. O mercado americano tem tendência de alta, tem as BDRs daí. Então, correspondendo aqui. Só a DM stop. Luciano Santos Brasil, STBP3. Teve um amigo aqui no YouTube que queria vender ela. Falou, eu quero vender. Eu comentei. A venda era aqui. Quem vendeu, lindo, hein? Foi lindo, lindo, lindo. 15% em dois dias. 20, na verdade. Eu não compraria gráfico diário. Já comentei. Vou continuar falando isso pra vocês. Se não tiver stop adequado. 10% de stop. Quem quer comprar à vontade. Gráfico diário. 7,68 a compra. Stop 9,95. E aí, algo pra 1. É uns 10% de stop. 10% de gain. Corrigindo é venda. Tenência de pasta. Eu não acredito em correção, tá? Pra dar outro trade bonito desses. Como não aconteceu pra cima. Esse ativo, principalmente. Tá cheio de ativo assim. Pra cima foi um trade comentado que você na época. E fim. E pra baixo. Possivelmente foi esse o trade bom. Aí é 60 minutos. Trade mais curto, tá? Minha opinião pessoal. Se vai acontecer ou não é outra história. Aí cada um monta a sua operação. Sua estratégia. Se vai, vai. Segura. Se não vai. Ajusta stop. Ou põe no bolso. Boa tarde, Márcio. Petro já comentei. Tem nada a se fazer. R-Door. Nada a se fazer também. Não faria nada aí. Lateral sem tendência. Foi comprar fundo. E o fundo já passou. Teminho já comentei. Não faria nada nela aí. Tem outras coisas melhores pra tentar. É ficar de olho amanhã 60 minutos. Homem, Ricardo. Tendência de baixo. Ativo já vim. Tendência de baixo. pro lateral fazendo mentira ali pra galera, né? Canal de baixo. Tem esse de baixo. Ativo. Já falei aqui, né? Movimento amplo não gera outro movimento amplo, né? 3 de curto. Quem não botou no bolso. A partir desses movimentos mais amplos aqui. É 3 de curto. Tendência de baixo. Corrigindo é vendo. Deixou um martelinho aí. Possível estrela da manhã. É 3 de contra tendência. Quem quiser, compra uma pena máxima de hoje, né? 21,35. Stop 29. Alvo 1 pra 1. Tem espaço pra subir 1 pra 1. Quem opera... E aí, na resistência, é venda. E nessa linha ali, é venda de novo. Raio 3, lateral. Vamos ver como é que tá esse trem. Lateral. Perdeu fundo. Tem nada aí também. Não faria nada. Esse ativo... Esse ativo aí tem nada a se fazer há muito tempo, tá? Um dos piores ativos pra se operar graficamente, na minha opinião, por enquanto. Tá muito feio. Ativo graficamente feio. É melhor fazer nada. Tem coisa melhor pra se operar aí, galera. Lembrando que o meu comentário aqui é gráfico, tá? E gosto gráfico. Com a SLC Agrícola, tendência de baixa, segue firme, movimento amplo, não gera movimento posterior. Correção lateral, só o movimento quem pegou. E aí, lateralizou. Lateralização em topo é pra cair. Um movimento amplo, né? Lateralizou. Tendência de baixa, não faria a venda aí. Foi stop na comprado. Nada de interessante no gráfico diário. PRDP, tendência de baixa. Comentei a vocês, quem me acompanha mais tempo, se que tava com uma cara de distribuição, pra cair. Só que não fez pivô, então só quem vendeu lateral, tá em cima do suporte. Top já foi descomprado. Movimento amplo não gera movimento amplo. A partir daqui, só tradezinho curto. Por isso que pivô, eu comento pra vocês. Comenta. Pivô aqui, dá pra fazer? Dá pra fazer. Eu faria? Não faria. Barra de exaustão, já andou demais. Melhor não fazer. Com certeza eu comentei isso nessa barra. Tem várias aí que eu comentei isso aí. Claro que algumas aí que eu comentei, eu quebrei a cara, óbvio, né? Mas a grande maioria eu não entro, ó. Uma que eu lembro que quebrei a cara foi a única, eu acho. Foi essa aqui. Ambipara, hein? O resto tudo voltou contra. Patrícia diz que a carteira dela derreteu 7% no longo prazo. Pergunta se deve manter os ativos. Aí tu tem que avaliar ativo por ativo, né? É uma avaliação tua. Não sei se tu utiliza a análise gráfica ou se tu utiliza a análise fundamentalista. Tu tem que escolher uma técnica e seguir ela. É difícil falar isso. Não sei como é a tua carteira, não sei o peso, enfim. Não sei a tua técnica. E é isso aí. Fala, Douglas. A Eri, já comentei. JHSF, tendência segue. Mais uma lá, topo. Só cai. Foi stop no... Stop de semanal, diário. Foi stop em tudo, hein? Infelizmente, corrigindo é venda. Eu não faria nada pra compra esse ativo. Tem coisa melhor pra pensar em compra. Outra tendência. E corrigindo é venda. Valdinei e eu, BR, já comentei, né? A mesma hora. 13 e a 4, a mesma coisa. É um sinal de fundo. Stop caro. Tem super ciclo de queda. Eu ia por 60 minutos, né? Eu comentei aí. É tentar comprar aí pra ver se marca fundo. É compra no gráfico diário 1,83, stop 1,67. Tentar... Não tem sinal de reversão. É barra tentando marcar fundo, como outros ativos que eu comentei. Stock stop tá caro, na minha opinião. Marcos, é Figueira e Tepiz. É Figueira. Tendência de baixa. Segue firme aí. Firme não, né? E eu não vi as vendedoras em prazo mais longo. Movimento amplo. Sem correção. Nenhuma correção. Nenhuma, basicamente. É basicamente só quem pegou toque aqui, né? Essa pinbar em média, ó. Só toquezinho em média. Se o movimento amplo não gera oportunidade legal. Só 60 minutos quem operou pra cima aqui depois. E aqui é a mesma coisa. Não faria nada, tá? O prazo mais longo é baixista, do gráfico diário. Nada de interessante. Deixa eu ver se a minha linha, o que que é aí... Ah... Não é muito confiável, não. Botar uma linha aí de referência... Não me interessa. No atual momento, eu não vejo nada de interessante, tá? Tem uns ativos melhores. Tepiz, super ciclo de queda também. Tá nessa minha outra linha, que é uma linha mais ou menos que nem a Figueira, hein? Dá pra tentar um trade contra a tendência aqui. Vamos ver o stop. O stop tá bonzinho aqui, dá pra tentar. Alguém quer tentar o gráfico diário? 2,49 é compras. Top 2,32. Trade contra a tendência. Pra pegar... Repique, se existir, né? Fala, Davi. Diz que comprou via hoje. É, vamos ver aí. Tem vários ativos indicando possível exaustão de movimento, né? Sinal de fundo, várias barras interessantes, sinais gráficos interessantes. Como eu falei, algum ativo vai falhar, vai armar uma trap aí. Mas tem bastante ativo, sim, que dá pra pensar em compra aí, né? Davi comenta do logo novo. Ah, ficou show, né? Ficou legal mesmo. Show de bola. Fala, Jefferson. Boa tarde. Jefferson Diz. Vamos ver aqui se eu consigo sintetizar a mensagem dele. A tendência de baixo, esticou isso aí. Tá, tá bem esticado a queda. Vários ativos, já vem comentando há alguns dias, né? Hoje, vários ativos deixando sinal de fundo. Hoje, né? Já comentado alguns aí. Aí, comenta que Bovespa pode até... Comentou que eu... Da aplicação do canal, ok, que eu fiz. Também fiz aí. E pode tentar buscar a topo do canal. Isso mesmo. Comentei ali, né? Tá? Comentei. Tá? Tudo que tu comentou, já comentei. Comentei no meu Twitter, no meu Instagram também. Doi Bovespa, né? Pra médio, culto, longo prazo, enfim. Tudo comentado. Isso aí. Show de bola. Estamos alinhados. Falou, Rodrigo! Deu pro pela vendida em Bid11? Cara, eu achei... Eu não peguei nada. É... Achei esticado o pivô. Bid11 e Bid4, né? Eu comentei no meu Twitter e no meu Instagram. Eu acho que eu copiei e colei pro Twitter e pro Instagram. Vários ativos fizeram uma figura bem legal de venda. E deu gain, 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 gain. Quase deu aula da mosca. Esse pivô comentei vai ser esticado, ó. Pagou o risco, ó, pessoal. Quem fez esse pivô, pagou o risco. Era um pra um só. Na minha opinião. Corrigida é venda, né? Gráfico diário, corrigida é venda. Prozé... Pergunta uma venda no dólar pra amanhã. Bah, o dólar eu tô apanhando. Eu tô apanhando o dólar do índice aí, tá? Eu tô... Tá lamentável aí, sinceramente. Eu tô... Até meio desanimado esse índice do dólar aí, tá? O negócio é pra baixo. Ele fica te sacaneando. Ontem me sacaneou também o índice aí, hein? Hoje me sacaneou de novo. É impressionante. Consegui pegar um trade bom pra baixo só. Era dia pra fazer 2 mil pontos no índice. Ontem também, né? Tá difícil, tá? Deu uma venda na abertura. Eu levei um stop aqui, se eu não tô enganado. Aí eu vendi aqui, não caiu. E aí vendi aqui, finalmente, foi por 117 mil pontos. E acabou o dia ali pra mim. Infelizmente, levei violino. Vem, pô, um monte de violino de novo, acho. Ah, não tá fácil aí o índice. O preço pra mim aí, tá? Eu tô... Quando eu tô aceitando o sinal, o negócio não vai. O índice do dólar. Vamos ver o dólar aqui. Como é que fechou? O dólar de novo. Hoje levei violino de novo. Ontem de novo. Dóra cinco minutos pra baixo. Eu não vejo. Eu acho que o dólar é pra cima, hein? Eu acho que esse dólar aí... Mais cara de estourar pra cima do que cair. Dóra foi isso aqui nos cinco minutos, ó. Eu dei... Eu nem lembro mais quais que eu dei. Aqui, né? Eu dei uma compra, violinou. Depois subiu 20 pontos. Aí uma compra aqui, eu estopei no 0 a 0. Graças a Deus, ter estopado. E... Ah, eu tentei uma venda no risco aqui. Fiquei até isso, né? Fiquei de fora pro meio ponto. Fiquei o trade do dia. Deu 30 pontos aqui. Vamos cabeça a ombro. Eu dei uma venda no risco, no pullback ali, que não pegou. Pro meio ponto. Eu acho que o dólar é pra cima, hein? Botei no meu Twitter, inclusive. Tem esse triângulo, rompendo esse triângulo lá pra cima. Pra cima. Agora, amanhã é outro dia, né? Amanhã é outro dia. Vamos ver o que acontece. Se o mercado sobe, a gente compra. Se o mercado cai, a gente vende. E se a gente não conseguir pegar o movimento, é esperar a correção. Se não existe correção, e um monte de vezes não tá acontecendo correção no índice nem no dólar, quando define, ele simplesmente não corrige. Pelo menos uns 5 minutos. Simplesmente não corrige, né? Fica lateral 1, 2, 3 horas. Anda. Simplesmente não corrige. As correções são algo assim. Feio, né? E aí, se não corrige, você vai ter que ficar acertando fundo ao topo. Ou não faz nada, né? Fala, Alves. Diz que o mercado é bonito pra trade. Tem ativos aí interessantes pra compra agora, né? Tem um monte de coisa de venda. Comentei pra vocês um monte de coisa aqui. E tem, sim, bastante coisa pra ficar de olho em compra. Comentado algumas aí pra vocês. Fala, Milane. Me passei total do tempo aí, né, pessoal? Tô uma hora aí. Vou conversar aí com vocês, aproveitar aí. Ajudar, ver se consigo ajudar vocês em alguma coisa aí. Nessa queda. Fala, Milane. Valeu. Boba 11, com certeza não tem mais venda, tá? Já era. Boba 11, só se corrigir. C, corrigir. Sempre a palavra C no meio. Não, com certeza não tem venda. A venda já foi. É a mesma coisa que Bovespa, tá? Não tem como eu vender algo que tá no alvo. Não tem venda. Cláudia diz, compra ou esperar ter mais da questão? Ah, é operar contra a tendência, tá? A princípio. Quem opera swing, né? Que é o que eu tô comentando aqui. E aí, quem opera correção, esperar corrigir. Se existir correção. Se existir correção. Tem ativo aí que eu tô... Sinceramente, não vai ter correção. Se ativo em movimento amplo aí, eu não espero correção. Não tem expectativa. Tem alguns aí que devem ficar com expectativa de correção. Falou, Rodrigo Vivit. Não faria nada, tá? Só quem pegou fundo, o ativo tá bem forte, né? Bem forte se comparar com o nosso mercado, que só cai. Só quem pegou fundo lateral, tá? Esse ativo dá pra ficar de olho se fizer um pullback aqui. Quem pegou fundo, parabéns aí, tá? Stop 40,80. Tá bem forte aí, comparado com o nosso mercado, né? Salve, comenta aí. Eduardo diz, mercado é retendo e agora o que fazer. É chamada, arrasta pra cima, né? Já foi o que fazer, né? Eu comentei há muito tempo atrás pra vocês aqui, pessoal. Um mês, dois atrás, eu comentei. No gráfico de ar, já tava gerando um monte de stops. Que era melhor ficar líquido que operar comprado. Eu comentei um monte de coisa aqui que deu pra vender. Então, já deu venda, já foi stop em médio prazo. Já stopou um monte de coisa também em médio prazo, hein? Longo prazo também já tem ativo, tendência de baixa de longo prazo, hein? Lame uma delas, né? Amel, vamos pegar Amel. Tendência de baixa, claro, perdeu o canal. Tendência de baixa, longo prazo, hein? Então, É isso, tá? Isso aí. Valeu meu like. Comenta aí. Banco Iter, já comentei. Bid 4, tal. É, galera, tô uma hora aí. Não vou conseguir responder todo mundo, não. Já tô um tempão aí. Passei meu tempo total. Bid, já comentei. Tendência de baixa, se corrigir é venda. É, Claudecir, vive R3. Tendência de baixa, corrigindo é venda. Foi stop, não tinha mais compra, né? Já foi os trades do ano, né, pessoal? Eu já comentei você. Aqui, caríssimo, né? 30% de stop. Mesmo assim, quem pegou deu gain, ali finalizou. Ali era gain e botar no bolso. É, 3 de contratendência, stop de 12%. Muito caro. Eu iria por 60 minutos, tá? Eu iria por 60 minutos também. Esse ativo é só 60 minutos. Eu não faria nada no gráfico diário nesse ativo. Simplesmente nada. Eu, pessoalmente. Graf, eu comentei. Marília, Bipar, não tem mais nada. Já deu todos os gains. Não faria nada, hein? Acho que corrigindo 60 minutos é venda. Na minha opinião. Eu não faria a compra. A compra já passou, né? Já foram as compras que eu comentava a vocês. Já deu gain. Não faria nada, não. PR, eu esperaria corrigir para vender no 60, sinceramente. Só cai, tendência de baixa, sem sinal de fundo esse ativo aí, tá? Super ciclo de queda, nem perto da média chegou. Nada de interessante agora. Peso, já comentei. Newton Alssos Autona, não sei que ativo que é esse aí. Wellington, eu acho que de BID. Eu acho que ela vai cair. É isso que eu acho. Gráfico semanal está bem bonita para cair agora. Perdei esse fundo aí. O movimento bom é o que eu falo a vocês, né, pessoal? Gráfico diário, mensal. Todos gráficos é a mesma história, tá? Entra diário também, tá? Por isso que às vezes o índice dá um movimento e acaba o dia. Esses movimentos longos dificilmente tem outra chance durante o dia, né? Ó, um movimento longo, gráfico semanal. Um trade. Para a tendência de alta. É um trade mais curto. E... Lateral. Semanal vai lateralizando agora. Tá? Então... Eu acho que se corrigir a venda no gráfico diário, é isso que eu acho. E semanal eu não faria nada agora. Tem nada de interessante. Na minha opinião. E aí esperar ver se aparece algo interessante. Aí é com o mercado, né? É, eu já comentei. BR Mons aí. Valeu, Reinaldo. Tendência de baixa. Foi vender aqui rompindo o triângulo. O triângulo para qualquer lado era operar. Quem pegou... Aqui é um gift de rompimento. Ah, esse ativo até eu vendi. Esse dia ali, né? Vários ativos eu fiquei vendendo no intraday e não caiu. Aí o dia que eu não vendi, o negócio caiu. Lamentável, lamentável. Intraday trade. Tendência de baixa, corrigindo é venda. Corrigindo é venda. Esperar corrigir para vender, compra não faria. Não nesse ativo. Marília. Dexp3. Vamos ver, não acompanha esse trade. Ativo, tendência de baixa, foi stop nos comprados. Vias vendedor, na verdade, tá? Ainda não tem tendência, Vias. PDTC3. Tendência de baixa, bem claro aí. Nada de fazer. Já foi stop há muito tempo dos comprados. PDTC3, né? Foi stop há bastante tempo. Aqui iniciou a tendência de baixo, ó. Foi stop lá em R$7. Gabriel, JHSF para longo prazo. Enfeiou de vez, o negócio ficou feio aí. O negócio ficou feio demais. Não vejo uma entrada boa para longo prazo. Foi na crise. E não vejo. Ah, e depois, claro, quem pegou fundo, né? Fundo sem correção. A correção foi no Covid, no longo prazo. E aí, lateral de vez, eu não faria nada. Perder esse fundo. Nada impede de voltar de novo lá para R$4. Sinceramente, eu esperaria. Quer comprar? Compra no risco aí. Faca caindo. Seu stop curto R$5,94. É isso. E aí, usar stop por média. Que aí tem que esperar fechar o mês, tá? Se quer comprar suporte, é comprar essa região aí. R$6. E aí, administrar com algum stop. Se perder esse fundo, tem que ficar de boa para cá e fora. João, comento. Para longo prazo, nesse momento, pode ser a oportunidade de compra ou baixar o preço médio? Pode ser, sim, tá? Comentei aqui, né? Tinha a oportunidade de compra para médio prazo. Que quem fez já passou. E agora é a oportunidade de compra a longo prazo. Tem que ver ativo por ativo se está interessante ou não. Graficamente falando, claro. É tentar pegar fundo aí, faca caindo aí, né? Aí vocês veem o gráfico aqui. É um gráfico que indica consolidação, né? Não indica continuidade de alta, né? No lado que um OP pode ter movimento. Ou é tentar acertar fundo de retângulo. Aí tem que olhar ativo por ativo, tá? Frio. Gráfico diário. Stop nos comprados. Não faria nada. Assim. Quem quer tentar, acha que vai voltar pra dentro da congestão, compra, tá? 16.26, top 16.21. Se quer comprar, é essa opção que tem agora. Pra ver se volta pra congestão, tá? Fuzinho lateral em retângulo. Só quem acertou topo. Agora tentar acertar fundo. Tá em cima do suporte. Já tinha girado stop ontem. Ontem nos comprados. LWCA13 stop. Stop ontem. Hoje. Hoje tá no suporte. Corrigindo é venda, eu acho, hein? Ficar durando 60 minutos pra vender. Claudinei, você vê se eu já comentei com você também. Se quer que eu já comentei, Alexandre. E é isso aí, pessoal, tá? Eu tô... Vai fechar aí uma hora, hein? Estendi bastante. Comentei bastante ativo aí, galera. Beleza? Então é isso, moçada. Infelizmente é impossível eu responder todo mundo aí. Fica difícil, tá? Então... Os cenários estão montados, né? Quem lá quer ver o cenário do Ibovespa, né? Eu comentei alguns ativos. Tem bastante ativo interessante pra tentar trade contra a tendência. E acertar fundo. Tem que ver o tamanho do stop, padrão. Se vale a pena aí. Cada um, cada um. Comentei alguns aí que eu acho interessante. Outros que é sinal de fundo, eu pessoalmente acho caro, mas... Nada impede de dar certo o trade. Aí é questão de gosto gráfico, questão de estratégia. Beleza, moçada? E vamos ver o que o mercado reserva nos próximos dias. Cenários montei com vocês. Dei minha opinião pessoal. E opinião... Opinião não, né? E mostrei o cenário gráfico que a gente tem. E não é opinião, é questão técnica. Fiz algumas correlações de fatos e passado. E é isso aí. Tá certo? Um abraço. Valeu pela presença de todo mundo. E amanhã estamos de volta aí, galera. Bom descanso. E aí E aí E aí Obrigado.